Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy S24 FE. Pouco tempo depois do seu lançamento, já começou a queda do preço. Então por isso que eu sempre falo, a linha FE tem que ficar muito de olho, porque a cada semana que passa, me parece que ela vale mais a pena. E hoje eu vou mostrar pra vocês como está essa questão de preço, vou mostrar a data da gravação desse vídeo direitinho, porque isso vai reduzir ainda mais com o passar do tempo. E é aquilo que eu falo, vale a pena ficar muito de olho nesse aparelho, que é um excelente custo-benefício, é um aparelho muito completo, com desempenho impecável e com preço cada dia mais interessante. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom gente, então o primeiro lugar que eu vou, obviamente é na tela aqui, pra gente poder acompanhar preço, tá? Então se você pegar alguma, sei lá, 15 dias atrás, uma semana, 10 dias atrás, o preço estava muito elevado. O preço do S24 FE de lançamento estava mais alto do que o S24 Plus. Agora veja que ele já caiu, ele já está mais baixo, tá? Então aqui nós temos aí 500, 600, quase 700 reais de diferença, e caindo, e já está mais baixo até do que o S24, tá? E assim, a grosso modo, tá? Bem rapidamente, o que que você tem de diferenças? Todos são 5G, tá? Você vai ter uma diferença de processador, tá? Mas é uma geração diferente de processador, a grosso modo, você vai ter ali menos RAM, você vai ter a mesma quantidade de memória RAM no FE, que é dessa coluna aqui, que você tem no S24. No S24 Plus você tem mais memória RAM, tem 12, enquanto você tem 8 aqui. Essa é uma diferença. O processador é muito parecido no desempenho. Tela, apesar das bordas do FE serem um pouco mais grossas, é o mesmo tamanho de tela, tá? Com menor resolução, mas ainda assim uma Dynamic AMOLED 2X. Todas as telas com 120 Hz. Aqui nós temos Gorilla Glass Victus Plus, talvez seja uma proteção um pouquinho inferior a Victus 2, mas muito boa também. E aqui nós temos uma diferença em um dos sensores, né? Que tem 8 megapixels e não 10, tá? Então nós temos aí alguma diferença de sensor. Estabilização ótica para todo mundo, até uma lente mais aberta nessa ultrawide do FE. 3 de zoom ótico, que é excelente. E também temos uma pequena diferença aqui de câmera frontal, que não tem 12 megapixels f2.2, mas 10 f2.4, tá? Todo mundo grava em 8K na traseira, todo mundo grava em 4K na frontal, tá? E aqui, gente, assim, ele é muito semelhante aqui na compatibilidade da rede Wi-Fi, também 6E, não chega na 7K como Ultra. E aqui nós vamos ter uma bateria muito próxima do Plus. Nós vamos ter uma bateria muito superior à do S24 Base. Nós temos aí um salto de 4.000 para 4.700 mAh de bateria, uma bateria muito maior, né? Do que a de 4.000. E perde pouco para a bateria do Plus, tá? Então, no final das contas, a diferença, gente, não é tão gigante assim quando você analisa todos esses modelos. E você tem praticamente todas as especificações técnicas do S24 Plus no S24 FE. Só que, como eu disse, com preço em queda. Inclusive, eu vou deixar link na descrição para vocês poderem comprar em lojas de confiança com os menores preços. Então, eu vou deixar link para você comprar o Galaxy S24 FE e ainda dar aquela força para o canal, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês poderem comprar. E é o que eu estou falando, né? Você vai acompanhando a queda de preço. Há uma semana atrás estava por volta de 5.000 e pouco. Então, veja como as coisas já estão mudando e já é possível encontrar com preço muito mais baixo o FE. E aí, gente, assim, desbloqueio na tela. A tela é uma tela super AMOLED, como eu já comentei. Olha aqui, eu trabalho num local aberto, né? Num bem iluminado. Olha a qualidade dessa tela. Ela realmente é uma super tela. É uma visualização muito legal. O acabamento está muito bonito. Essas laterais aqui em metal, laterais retas, está bem caprichado, está com um visual bem legal. Aqui na parte traseira, sendo muito sincero, você colocar o Plus do lado desse cara aqui, você não sabe qual é qual. Eles são muito parecidos. Não dá para saber qual é a diferença. Porque a Samsung tem adotado essa identidade visual que está permeando toda a linha, tá? Então, não é uma coisa assim, tipo, meu, ele parece inferior, ele parece um modelo pior. Não. Ele tem vidro aqui na parte traseira, metal aqui, desbloqueio na tela, tela AMOLED. Então, por mais que ele tenha as bordas um pouquinho mais espessas, não acho que é algo significativo, algo que atrapalha tanto assim a vida. E é uma tela muito bonita. Então, o conjunto está muito bom, com uma bateria bem grande. Então, não tenho do que reclamar. Testes de benchmark estão muito próximos, inclusive do modelo Ultra. E GPU, ele ficou até à frente do modelo Ultra. Em jogos, né, eu vi um desempenho muito satisfatório, tá? Aqui eu estou até carregando o jogo para vocês verem o tempo de carregamento. E até pode testar aí junto com o teu celular para ver as diferenças de tempo. Mas, assim, é uma performance muito boa. Joguei com gráficos no máximo aqui, sem nenhum travamento, sem nenhum problema. O carregamento está super rápido. Tá vendo? Sempre tem essa patifaria aqui de baixar os dados, mas normal. Mas, olha, está ágil, está rápido. Não dá para reclamar, gente. O som estéreo tem um alto-falante nessa parte inferior. O outro é frontal, igual a modelos, até o S24 Plus. Liso o jogo, liso. Você pode correr, você pode atacar, você pode fazer o que você quiser. Até aqui tem um efeito visual bem interessante, se você for ver. Olha, essa cena fica bem interessante, que dá para ver o reflexo do vitral, a sombra do personagem. Tá vendo? Gente, é... Olha, cada sombra, olha, você vê iluminando aqui, olha. Cada luz do vitral iluminando o personagem. E aqui, olha, nesse golpe, dá para ver a própria imagem do entorno do personagem mudando. Tá vendo? Então, assim, gente, é muito bom, está muito interessante para jogo, para trabalho pesado. Não tenho nenhuma reclamação, olha. Super fluido, super rápido, com gráfico campeão. Então, no final das contas, gente, é um aparelho que você vai ter um bom jogo, você vai ter uma boa duração de bateria. Não estou sentindo nenhum aquecimento diferente da linha Ultra ou da linha Plus, tá? Do S24 Plus ou Ultra. Nenhum aquecimento diferente, ou seja, apesar de ser Exynos, está excelente, está sem nenhuma reclamação. Pelo menos essa unidade que eu recebi para teste está redonda, está sem problemas. E o preço está em queda, tá? Então, gente, acho que vale a pena. Tem modo DeX, tem uma tela super clara, super bonita. Tem uma tela plana que facilita para você colocar uma película. Então, assim, eu só vejo vantagens. Eu acho que a linha F é uma linha que o brasileiro gosta muito, exatamente por conta disso tudo que eu descrevi desse aparelho. É um aparelho completo, é um aparelho que perde em alguns pequenos pontos para a linha S24, para o modelo S24 Plus ou S24 Base. O processador é muito parecido, a memória RAM é parecida com base. Então, assim, tem algumas pequenas economias, né? Uma dos sensores não é de 12, é de 10 megapixels. A frontal não é de 12, é de 10 também. Então, você tem algumas pequenas economias que no uso, no dia a dia, não fazem uma diferença brutal, não é nada assim que você fala, meu Deus, o outro perdendo muito, o outro é muito melhor. Não é. No dia a dia, até as bordas, deixa eu desbloquear ele aqui, até as bordas um pouquinho mais espessas, gente, na boa, no primeiro dia de uso eu já esqueci da borda, tá? Então, assim, claro, é mais bonito, você tem uma borda um pouco mais fina, tal, mas, gente, dá para conviver se você colocar a diferença de preço dos modelos e esse aparelho ainda tende a sofrer alguma redução aí com o passar do tempo. Então, você coloca ali na balança. O custo-benefício desse aparelho, e você fala, pô, a diferença de preço, tudo bem, a borda um pouquinho mais fina, mas vale, entendeu? Então, é isso que você tem que colocar na balança sempre. Será que vale pagar mais caro, ou esse aqui, para a maior parte das pessoas, é mais do que suficiente? Então, fica a dica aí, acompanhe o preço desse modelo, inclusive eu vou deixar o link na descrição, sempre ativo com os menores preços em lojas de confiança, e quem compra aqui acaba ajudando o canal a produzir mais conteúdo, então, se vocês puderem comprar ou indicar para amigos, para familiares, sempre ajuda, mas, de qualquer forma, fiquem à vontade para comprar, né, onde vocês quiserem, mas o interessante, gente, é que o preço, ele está em queda, e ele deve ficar sempre melhor, a cada mês, né, a cada tempo que vai passando eu vou encontrando outros preços mais interessantes, e com um aparelho que é super completo, que tem de tudo e que não vai deixar você na mão, né, porque tem um ótimo processador, tem bastante memória RAM, não é o máximo, não, os 12, mas tem 8, o que é bom, não tenho o que reclamar, né, e, assim, tem desempenho, sim, de top de linha, muito próximo em teste de bancada do S24 Ultra, tá bom? Então, é isso, pessoal, fica a dica, acompanhe, voltem sempre aqui nesse vídeo, vale a pena salvar esse vídeo, voltem para ver como é que está o preço, até provavelmente na data da publicação desse vídeo, corre o risco desse valor estar ainda menor, tá, mas esse valor vai estar sendo acompanhado nos links da descrição, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.